Oi, boa noite, meu nome é Fabrício, é o Wilson Carlos, cheguei um pouquinho atrasado porque não estou trabalhando hoje, esse aqui é um meetup de React, eu trabalho com React todo dia e sou desenvolvedor com tecnologias web há muito tempo. Eu cheguei tarde porque, como eu já disse, estava trabalhando, e eu não sei se eu tive muito tempo para ensaiar ou revisar os slides também, então peço desculpas se alguma coisa já saiu, já peço desculpas por não ter feito PDF, que é legal, então vai lá, mas vamos lá. O título dessa palestra é Gatsby for Fun and Profit, e isso aqui é mais ou menos o que a gente vai falar hoje. Vou começar um pouco com o que é a proposta do Gatsby. Gatsby for Fun and Profit, e esse aqui é o que é a proposta do Gatsby for Fun and Profit. Gatsby for Fun and Profit, e esse aqui é o que é a proposta do Gatsby for Fun and Profit. Então, a gente vai falar um pouquinho da proposta do Gatsby for Fun and Profit, e esse aqui é o Gatsby for Fun and Profit. um pouquinho dos características que esse projeto preza, que é velocidade de interação, e isso vai ser tipo uma pausa, e depois um pouco do resumo, uma descrição de como ele funciona, e terminar com uma discussão sobre até onde dá para chegar, com um site estático hoje em dia pra quem não sabe o Gatsby é um gerador de página estática esse termo página estática é meio ruim porque ele não é um HTML que não faz nada é um pouco mais que isso mas então se quiser manter esse nome aí, estático você pode considerar que ele é um gerador de site pra ser hospedado em lugares que hospedam o site estático então beleza um pouquinho do da visão desse projeto Gatsby alguém aqui já usa? você? gostou? gosta? alguém aqui usa outro gerador do site estático? é não do site estático vai fazer o next o next é SSR a gente vai ter um slide pra ele também e eu faço a versão manual manual perfeito então a gente tem meio que três casos aqui que vão tem o nudge também o nudge que é o do view do next estático o meu é o chamado também o google nudge estático muito bem qual que é se vocês entrarem lá na documentação do Gatsby e essa é uma das partes que é muito boa dessa comunidade desse projeto é que tem que os que os que os documentação o projeto já deve ter mais de dois anos quase três não sei eu confesso que eu eu perdi o bonde de dois anos atrás eu na época eu vi desinteressei achei que não era pra mim e retomei esse ano mais recentemente sei lá duas semanas atrás um pouco antes de ser convidado pra eu falar aqui quando surgiu uma necessidade de fazer uma landing page lá no meu trabalho eu trabalho na estoque é uma empresa de São Carlos uma startup que proveu soluções pra pra varejo a gente atua muito no um ramo de food service hoje em dia um dos nossos clientes é uma talvez a maior gelateria do Brasil chama-se de late tem filial aqui em Verão no Mediano Shopping e como a gente atua no varejo uma das datas do ano assim importantes pra gente é essa feira autocom não sei o que uma feira grande aí uma das minhas então surgiu uma necessidade lá a gente foi fazer uma landing page pra demo que a gente vai explorar na autocom esse ano no CT e essa landing page tem que ser meio que o nosso cartão de visitas porque o nosso site hoje é praticamente nada você entra lá em Stockholm.br você vai ver várias do Brasil que são inscritos um site misterioso a gente pelo menos não precisa fazer nada às vezes é melhor do que você ter um site desatualizado por exemplo enfim então surgiu essa necessidade aí como eu tinha na memória esse negócio de gaps eu revisitei e estou retomando esse contato com o projeto então eu não sou um super expert nisso mas ele tem algumas coisas de visão picada estou falando muito se você entrar nessa documentação extensa que eu estava falando você vai ver lá que ele tem um guia conceitual e tem uma parte da filosofia e tal eu acho que eu tenho até eles querem construir building blocks de mais alto nível então se você tomar o nosso exemplo aqui a pessoa que faz HTML na mão todo browser entende HTML CSS global e tudo mais é é o que a engine vai interpretar no fim do dia então ele é meio que a analogia que eles fazem de linguagem de máquina então ninguém programa em linguagem de máquina hoje porque entre aspas muita gente programa e todo mundo gosta das linguagens mais alto nível tipo não compara se você escreveu um código em Python ou um JavaScript então daqui a 5 10 anos com coisas né tipo react com componente e tudo mais a gente vai olhar pra trás né e falar assim nossa o pessoal fazia isso nessa nessa linguagem de baixo nível tinha que ir lá e colocar o CSS na mão e tudo mais e colocar as tags de HTML e não a tag que ele inventou ou componentes essas coisas então a filosofia é melhorar esse essa esses building blocks né então mesmo que seja pra um site site então se você quer fazer uma landing page você não vai precisar botar lá HTML5 language enter aquelas aquele boilerplate que sei lá quem usa um plugin tipo o image no editor de código vai lá ele dá um short cut e sai no esqueleto e aí você vai lá e precisa fazer uma lista de coisas você coloca o paste né duplica não sei o que é é claro você pode fazer isso com o react joga lá um desses starters e tudo bem ele usa esses starters e aí o exemplo aqui tem alguns links que veio da documentação da filosofia ele cita muito essa palestra do Alan Cage de 2015 e o exemplo que é o autor dessa frase inclusive né e o exemplo que ele dá pra ilustrar essa como você às vezes pra simplificar uma coisa você precisa dar um passo pra trás e mudar a base né isso aqui é um gráfico do modelo da órbita de dois planetas talvez menos a Marte alguma coisa assim no século XVI quando todo mundo tentava explicar que os planetas giram modelando como se o trajeto deles fosse um círculo então quando a sua premissa é é o círculo sai um negócio bem complexo até que chegou o Kepler e falou não vamos fazer elipse e fica o modelo fica muito mais simples se você fizer elipse e vai ver esse círculo fora o fato que a Terra está no centro muito bem queria gastar mais um tempo aqui quem aqui fazia desenvolvimento web antes do React tá o que que vocês usaram sei lá parece que faz tanto tempo então pra ninguém se expor eu vou falar o que eu usava falando de web porque eu fazia flash também que é ah o action script mas não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de web o que que eu fazia sei lá eu já fiz javascript na mão e aí uma série de coisas o pulo do javascript na mão pro jQuery por exemplo foi um grande pulo a gente usou muitas coisas e era e você assumia que você tinha que manipular o dom pra tudo e mudar um div ali e outra ali e tal aquela coisa de manipular o dom e não enfim antes acho que eu cheguei a brincar um pouco com o Amber antes fora isso né eu lembro que existiam uma série de de coisas pra template né tipo um stash pra você que era quase lá no caminho da complementização das coisas mas ele não tinha a sacada de te dar toda a linguagem javascript ao seu discurso então por exemplo se você fazia um template em um stash você poderia você podia colocar coisas simples porque o template era pra apresentação então se você quiser botar um if uma variável você pode se você quiser colocar um for pra não ter que escrever todos aqueles li's na mão você pode e aí quando eu conheci o react e o meu caso com o react foi diferente do meu caso com o gatsby porque eu naquele momento pelas circunstâncias do que eu fazia eu vivia de frila e tudo mais eu tava mais perto dos early adopters do que das tecnologias consolidadas né então eu consegui pegar o react no começo e aquilo né ao mesmo tempo que parecia estranho parecia se encaixar muito bem também nossa peraí então isso aqui fica mais organizado se né se o componente for função se eu não essas coisas que a gente gosta do react e se eu né se eu misturar o javascript então não é uma não é uma template language que eu vou jogar dado e ele vai fazer o html ou o markup do jeito que eu quero não é é é um markup dentro do javascript como se fosse parte da função e tudo mais aquilo lá encaixou muito bem e foi um negócio parecido com o que é o cara narra nesse blog post e o que o que é um pouco da filosofia de melhorar os building blocks tudo bem é uma pausa antes de voltar para o Gatsby para a gente falar sobre velocidade de iteração vamos propor um jogo aqui vamos lá propor um jogo na verdade vamos mostrar um board game assim sei lá tipo jogo da vida ou é como que chama amarelinho né o negócio você começa num lugar e termina em outro lugar muita gente acha que uma empresa uma startup uma ideia é um negócio assim né você começa com a sua ideia aí você faz um protótipo acha onde hospedar arranja um sei lá um investimento alguma coisa e aí algum dia você chega lá eu cheguei lá viria um unicórnio x é e esse não é um modelo muito bom para representar uma startup a interação de uma ideia ou alguma coisa assim porque não é um negócio com começo e fim ele é um negócio que é meio circular assim então eu eu desenhei uma representação então vamos supor que você tem um jogo de tabuleiro lá que não é tipo um jogo da vida ou amarelinha que você começa num lugar e termina em outro vamos supor que é um negócio mais tipo Mario Kart um negócio que você tem que ficar dando voltas em uma pista e aí você tem dois checkpoints duas bandeiras essa aqui que está representada por um feijãozinho no Danone e essa aqui que está representada por um regador de planta muito bem vamos chamar esse ponto aqui de ideia e aquele lá é de mumu então o jogo aqui é você ficar dando volta certo então o jogo é você pegar o feijãozinho e não deixar ele morrer então você vai sempre que passar lá na aguinha no regadorzinho e quanto sei lá mais você demorar para passar no regador maior a chance do seu feijão morrer porque você só está com a ideia você não não testou ela não expôs para o mundo e depois que você expôs para o mundo se você ficar regando ela pode morrer então sei lá uma hora a analogia para de bater então você tem que voltar para onde tem o sol o feijãozinho para ele crescer e eventualmente esse feijão vira uma árvore e tudo mais mas você pode falhar essa é uma representação muito simples porque é um circuito bobo é só um oval e esse aqui eu não sei porque voltou esse aqui eu me desgosto essa ideia só que esse circuito não é uma oval ele é um negócio mais parecido com isso então você tem aqui em algum lugar escolher um lugar para ser a ideia algum lugar para ser o mundo e você pode demorar para chegar lá porque você teve que configurar um servidor porque você teve que pagar um host porque você teve que configurar um banco de dados contratar alguém que sabe de banco de dados e aí você teve que poupete nos furos de segurança e aí você esbarrou com outra ideia antes de testar primeiro e você se distraiu ficou dando volta na sua votatória enfim a vida real é mais parecida com esse circuito do que com esse muito bem então o que que é que é o tema aqui de interação rápida é você conseguir fazer esse vai e vem de mostrar sua ideia comum pegar o feedback diminuir o tempo e os empecilhos os pedágios para você fazer essa interação frequente e rápida então isso é a pausa sobre interação rápida os gato e outros site generators estáticos modernos vamos falar assim e o sei lá o próprio o próprio indexo de certa forma eles são tipo a gente vive em outra época né a gente não vive mais naquela época de fazer o HTML inteiro na mão subir um Apache colocar o virtual host do Apache o Márcio lembra dessa época e depois se você quiser usar um negócio mais novo sei lá um banco de dados que não seja o MySQL, você não vai achar host para colocar aquele negócio isso em outros tempos se você quiser usar Python já houve uma época em que os hosts não tinham Python instalado você tinha que ficar implorando para quem quer que tivesse root naquele servidor para instalar Python enfim era era bem assim em alguma época então hoje são outros tempos hoje para você fazer uma landing page se você com as ferramentas que tem ali em git também com git com continuous deploy com host free você pode fazer um site simples e manter ele inteiro no GitHub pages ou no Netlify que é uma coisa que é uma empresa e um serviço que a comunidade do Gatsby usa muito e tal hoje a gente está caminhando para um circuito mais simples e é até o fim da apresentação lá aquela discussão de até onde dá para ir com um gerador de set estágio tudo bem então eu acho que queria que vocês tivessem isso em mente assim é porra mas eu eu adoro o back-end né tipo eu quero desenhar perigo eu quero fazer o negócio mas hoje a gente vive num tempo que pessoal nem site usa né sei lá no ramo lá da minha empresa que é varejo é ninguém tem site porque tem um player central que é o facebook pages ou o google places ou qualquer coisa que você não precisa porque quem está no celular vai procurar em qualquer lugar ter um site já não é aquela coisa né o que tem site hoje em dia vamos lá e-commerce sei lá eu consigo pensar em evento por exemplo que foi o caso desse aí essa que você vai fazer uma linha de peito do evento ou o evento que vai ter lá em São Carlos agora que tem todo ano né promoções é então promoções então tipo no começo da web tudo era página né é a primeira coisa que eu fiz quando eu vi um browser não vou falar que browser que era usei vocês não sabiam o que é isso e quando surgiu a Time Image por exemplo tem algumas histórias interessantes aí a primeira coisa que eu quis fazer foi um site do arquivo X que era o seriado que eu assistia na época e a segunda coisa que eu quis fazer foi um site pessoal então tipo ah tal agora você está na web e tal gel cities era uma coisa era um host gratuito pra páginas pessoais páginas de interesses então tinha lá as vizinhanças né as neighborhoods algumas mais focadas em cinema outras mais focadas em outras coisas então a web aquela lá web de documentos né que veio da academia e tudo mais ela foi pra esse lado aí então ter site era um negócio importante então hoje se você acha que fazer um sistema né cuidar do seu banco de dados postear suas coisas são todos valores super legítimos claro tem uma série de vantagens quando você é dono da sua infraestrutura mas tem uma série de desvantagens também então pode ter coisas que vai te atrasar né e você vai estar competindo com gente que só está usando as coisas de cloud por exemplo então ou pior ainda você vai estar competindo com o cara que nem precisa fazer um sistema ele fez um bot de telegram um bot de whatsapp colocou a ideia dele ele expôs a ideia dele pro mundo né naquele regadorzinho ele expôs fazendo um grupo no facebook fazendo um grupo sei lá dois três quatro grupos no whatsapp porque o grupo do whatsapp tem limite então tem essas coisas doidas que a gente vê no brasil também então pense nisso assim quando você está fazendo sua startup eu estou competindo com o cara que tem um caminho muito mais rápido até o mundo do que eu porque para eu fazer deploy é uma luta né e eu tipo eu não posso fazer deploy contínuo porque é muita peça que tem que se encaixar então pense que quando você estiver reclamando disso vai ter um cara que nem sabe que é deploy o cara ele fez lá ele está botando a ideia dele em qualquer plataforma free qualquer plataforma dos outros fez um cloud fez um aquilo alguma coisa assim então esse é o cenário que a gente vive hoje cloud para infraestrutura APIs consumíveis de todo mundo que quer ter alguma mordida em algum business cloud functions também né então é um mundo mais dinâmico que tudo tem um tier free então se você fizer menos de um milhão de requests por mês é free então o cara vai fazer free né tipo você pode hospedar várias coisas se o seu projeto for open source então aí esquece aí você não precisa pagar nada mesmo para nenhum certo disso né você tem issue tracker free continuous deploy free né tudo que a gente a gente vai chegar lá e ver então só deixar dar uma martelada aí nesse cenário porque é é onde vivem os geradores de site estádio porque como tudo tem esse host fácil o que que é a coisa mais fácil com menos requisitos pra você hospedar é um 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 html estático então você pode botar no 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 netify no bitrepages no até esses esses sites de compartilhar código né esqueci o code pen né eles hospedam no site estático também bitlab tem lugar não falta então os geradores de site estático eles vivem mais ou menos nesse mundo aí e agora voltando pra um overview do gatsby em particular é isso aqui é mais ou menos a ideia de como o gatsby funciona você tem uma série de coisas uma série de coisas que acontecem em build time por que se você tiver um negócio de contínuos contínuos deploy você vai fazer muitos builds por dia então é quase como se o seu site fosse dinâmico né então se você trouxer seu neural o seu build time o seu runtime fica leve ali né a parte do runtime é um cara conversando com uma página uma página comum estática que não tem furo de segurança ou tem né não tem muito superfície pra furo de segurança porque é só um site estático é só um arquivo negócio e você traz todas as coisas de desenvolvimento moderno e um ecossistema de plugins e a parte de de markup bom descrever coisas né aqueles high level building blocks que é mais ou menos a visão e tem então rapidamente aqui começa você tem um ecossistema de plugins ele é a gente vai comparar com outros CMS essas coisas no próximo slide mas só pra diretá tem um ecossistema de plugins que vivem na NPM é fácil de instalar essas coisas e aí você usa componentes pra fazer lá os seus templates os seus sites e os seus conteúdos também se quiser aí tem uma camada isso aqui é muito interessante de GraphQL que tudo do seu Gatsby site passa tá tá acessível via queries GraphQL é e você usa essas queries esse GraphQL pra montar o que vai ser buildado é muito louco é talvez a gente não tenha muito espaço pra falar desse dessa partinha específico mas é uma parte que é é estranha quando você vê o Gatsby e fala nossa mas se é estático como que eu vou usar o GraphQL e tal mas é pro build time o GraphQL é um negócio bem louco então só pra situar aí pra quem já trabalhou com outros CMS né Wordpress Luma sei lá o que Ghost o meu blog é no Ghost né Next Jack Google essas coisas quando você compara tipo Wordpress com Gatsby né Wordpress é um CMS mais naquele estilo de uma outra geração também onde o CMS tem tudo o CMS é quem tem no banco de dados é quem é é quem hospeda o seu site e o seu site é dinâmico para ter cash tem um uma comunidade por trás com um monte de plugin um monte de tema então comparando assim com Wordpress o Gatsby tem em comum o fato de ser um negócio que quer promover lá um um lugar extensível então tem uma série de plugins para você usar de acordo com a sua necessidade uma série de temas né esse site essa landing page que a gente teve que fazer foi por onde eu comecei eu não sabia nada de Gatsby eu entrei num negócio de templates para Gatsby e falei não eu acho que vai ser mais ou menos assim a nossa landing page peguei um template lá e aí a minha porta de entrada foi por ali né aí o template tinha um starter que é tipo um Great React App que já faz um puta de boilerplate para você e então essa é a parte em comum com o Wordpress e a parte de diferente obviamente é que você não está com você não precisa de um host com um node para rodar um webpack e depois sei lá botar um 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 reverse proxy um engine next alguma coisa não ele é um negócio que vai te dar lá o build e você põe onde você quiser do Ghost para o Gatsby também Ghost é uma plataforma de blog em node muito legal é um CMS muito bom né então as interfaces para você criar conteúdo subir imagem então é muito bom ele é ele tem interface para tudo para essa parte de enfiar conteúdo em algum lugar e tal mas ele ainda é um pouco no modelo do Wordpress onde você tem que colocar um host que tem um banco de dados X a versão do Node de Y e de tempos em tempos você tem que ir lá atualizar porque vai ter fluido de segurança e tudo mais já o Next JS é uma pegada um pouquinho mais moderna de server-side rendering mas ele é ele 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 gera ele é vamos falar assim que ele gera o size ele gera o HTML mas de forma um pouquinho mais dinâmica né você tem lá uma aplicação React você precisa botar uma função lá que chama get initial state alguma coisa assim você não pode dizer para fazer um besteira e e essa função você faz se quiser você pega do banco de dados faz alguma coisa chamar o API para idealizar a realidade então e o Next é vamos falar assim é um escopo um pouco menor porque ele ele tem lá os hostes dele os assets você percebe mas mais enxurro ele não tenta ser uma plataforma com plugins e temas não é o foco exatamente ele é um negócio para server-side rendering dynamic rendering e é isso aí jacquil 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 é o que o github e pages tem por padrão se você quiser fazer um site simples você pode fazer no jacquil e subir as coisas do jacquil num repositório git do github e ele entende é um negócio mais um pouco naquela linha dos simples você faz um monte de coisa em markdown dá um template ele transforma para você e tal o github faz isso também mas não é tão focado ou um escopo menor assim o yugo é um pouco mais parecido o gatsby ele é um static site generator também escrito em go muito parecido tem nunca usei mas eu já li sou ah olha que legal a diferença entre esses dois slides o que era um x diversos aqui no caso do ghost e do wordpress virou um mais tipo não significa que você escolhe um ou outro se a gente voltar isso aqui é a parte de sources do gatsby então você pode ter um plugin que pega o source sei lá do instagram um plugin que pega o source né dá para ir do instagram um plugin que pega o source do wordpress ou de um rss de qualquer coisa então tem como você usar outros cms que tem interfaces bonitas e uma série de coisas feitas para quem gera conteúdo essas coisas você pode usar como source então se você tem lá um negócio no seu localhost ou na sua lã sei lá em alguma instalação de ghost ou de wordpress porque você gosta do jeito que organiza as tags você pode usar isso como source para e quando normalmente você pegar um source plugin de guest você vai ver que ele pega de uma fonte e deixa disponível no GraphQL se você usar nas coisas que ele gera então no caso de sei lá geradores de conteúdo você sempre pode usar ele como fonte para o Gatsby que vai buildar o seu site então não é um versus o outro você pode usar em conjunto e isso obviamente num ciclo contínuo então eu parasito o wordpress de um lugar e fico gerando tudo de hora em hora igual a telescena não precisa ser de hora em hora você pode você pode ter por exemplo um repositório que quando você faz um post novo no redpress ele 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 dá um ele passa pelo source do plugin lá do negócio que faz uma build ou sei lá avisa algum lugar que ele precisa fazer uma build nova então você não precisa ficar toda hora fazendo uma build e ver se mudou alguma coisa você pode ter um trigger que vem e fala está na hora de fazer build sei lá se for um webhook alguma coisa assim o setup pode variar e aí você faz um post no wordpress ele atualiza um repositório que está com continuous integration e a máquina roda e aí pá um site html novo ali com cache com tipo com conhecimento acumulado de melhores práticas lá então tipo as imagens vão ser lazy progressiva a coisa vai ter cache vai ter SEO todas essas boas práticas que quem é quem é o nerd do html5 sei lá fica lá eu lembro a época que html5 era alguma coisa assim também e a gente não não peraí isso aqui no Safari assim no Chrome assim né para otimizar isso para o iPhone assim não sei o que para deixar responsível faz isso aquilo você pode pegar todo esse conhecimento acumulado e empacotar no componente e aí você não precisa se preocupar com certos tipos de otimização porque você tem uma comunidade em volta que se preocupou uma vez e reusa esse negócio depois em forma de componente e aí chegando já na parte item que eu propus falar não sei se foi 3 ou 4 acho que foi 1 até onde dá para ir com um site estático né como longe você consegue chegar antes de você contratar um DevOps né pensando uma empresa até onde dá para ir antes de você abrir uma chamada de um developer python ou de um do back-end né o full stack esse negócio do stack é engraçado o que é full stack parece ser uma daquelas coisas onde a analogia está errada igual das órbitas lá full stack e aí você empilhar um negócio fazia sentido para tipo para a época do wordpress lá você falava stack lamp linux apache mysql e php essa era stack lamp na época faz sentido porque para você rodar o apache você precisa de um operacional linux e para você rodar o php você também precisa de um linux ou rodar o wordpress eu preciso de um mysql essas coisas então é um negócio que tem uma stack mesmo e aí o cara que só faz o html ele é o front-end o cara que faz o php no caso lá ele é o back-end e o cara que cuida do banco de dados é o que o dba esses hotels e as outras partes da empresa e a parte de negócios a parte de produtos o dinheiro da empresa isso fica embaixo da pilha em cima da pilha você chama a pilha tudo de full e aí o cara sabe um pouco de cada coisa ele é full não é full enfim não sei porque eu entrei nesse desvio ah sim porque a gente está querendo agora nessa parte da palestra explorar até onde dá pra você chegar com essas coisas que tem vamos falar assim esses serviços de outros essas coisas que tem muito barato na rede porque é cloud e é serverless e tudo mais até onde dá pra chegar nesse mundo que a gente vive hoje antes de você precisar falar assim não eu quero meu servidor eu quero meu data center nossa tinha uma época que se você quisesse fazer alguma coisa você tinha que alugar uma máquina de data center e tal é um negócio super caro a gente não está mais nessa época então se eu pegar um Gatsby eu uso a versão que eu quiser na versão do Node que eu quiser na minha máquina no localhost do jeitinho que eu gosto com arco limpo não preciso me preocupar na máquina que vai rodar isso porque a máquina que vai rodar isso é qualquer máquina que consegue servir aquilo e aí quando normalmente surge a necessidade de um back-end quais são as coisas que o browser não consegue fazer sozinho cores é um exemplo cores origin request se eu quiser num browser consumir uma API sei lá API do iFood eu não vou colocar meu API token no local store onde eu vou colocar não vou colocar no HTML HTML dá pra ver view source então tipo esse já foi um ponto onde normalmente não pera aí se o seu site precisar fazer isso você vai precisar de uma aplicação back-end porque aí você põe lá o seu segredo o seu API token na aplicação back-end no mesmo subdomínio que o seu front-end não precisa de corte pra acessar o back-end chama a API pega o resultado e a gente passa de volta pro front-end beleza é aí é só até aí que dá pra chegar não porque hoje você não precisa do back-end se for só pra isso se for só pra esconder esse API token e fazer uma requisação via um proxy você pode usar um Lambda function por exemplo então e aí e aí vem aquele negócio de você chamar isso aí de site estático porque peraí então é site estático mas você tá roubando você tá usando Lambda function então você né você faz um uma requisição que é TTP pra um lugar que é seu você configurou o cores dele ele vai permitir a conversa e esse lugar é uma uma função que acorda quando for precisar ser usada nessas nesses hosts de Cloud Function chama ele lá você pode guardar o seu segredo uma Nervar em alguma coisa qualquer ele faz a chamada pra pedir do iFood pra você e traz e tudo mais ou então se for esse o problema você também pode nem ser que você precise do Cloud Function porque se for uma coisa que você não precisa com tanta frequência porque que você não traz pro seu build então vamos supor você tem lá um negócio que precisa consumir por algum motivo apelido o Instagram quando as pessoas fazem caixa das coisas então o que é um caixa se ele não é uma versão parada no tempo um site estático nesse sentido então se você já vai precisar fazer o caixa gera o seu caixa na build e põe os seus segredos e não na máquina a gente faz a sua build também então esse já não é o motivo esse não é o pedágio que vai parar o static site e outra coisa tradicionalmente é um ponto onde uma aplicação que é só um HTML fala não peraí isso eu não consigo fazer vou precisar não ver quem né sei lá ao menos enviar form né sei lá alguma coisa assim fazer pagamento logar um cara tudo isso tem serviço pra essas coisas hoje né então tipo logar o cara não, não não quer me preocupar com isso põe o login no Google o alfa já é pagamento Stripe né form mil opções de form então mandar um e-mail MailChimp então a gente tá vivendo um mundo onde tudo tem serviço então você pode se safar com uma porra do HTML entendeu e isso é uma buzzword que alguns nessa galera chamam de Jam Stack que é não é uma stack né mas a sigla deveria ser até ao contrário que é Markup na minha opinião tá mas a sigla é JavaScript APIs e Markup então você tem API pra tudo então e você faz lá o seu Markup e sei lá buzzword isso aqui o Jamstack é usado pra zoar com o problema ou é em defesa do é a galera do Netlify que inventou esse negócio eu acho que é pra poder vender Netlify pros outros que o Netlify é um serviço de host de cloud tem cloud functions tem host de site estático tem tudo mais então pra vender o serviço deles eles falam ó você não precisa pagar um EC2 da Amazon meter um Linux inteiro lá usa aqui o Netlify e tal porque agora é Jamstack é o marketing deles tem vários e isso não começou com eles claro né tipo o marketing deles é ele está pegando o cara que só sabe o front-end mesmo o cara que só sabe o front-end e é o cara que a gente está competindo todo mundo está competindo que é o cara que fala não eu subo um negócio no GitHub Pages no Netlify eu uso um Cloud Function e já era né tipo você perguntar mas o que você acha do post mesmo post mesmo relacionado ou qualquer outra tecnologia né você fala não mas o que você usa de proxy e tal ah sim não estou desmerecendo esses caras é pode parecer que eu tomo o que você ganha o que você consegue tem coisas que você consegue com o site estágio porque você não consegue com a aplicação notar ou não CDN você põe tudo na CDN então tipo é rápido e tal então o marketing dos caras é bem nesse lado assim e essa outra um um sei lá é algum desses links aqui eu roubei essas figuras que é na documentação do Gatsby que ele fala um pouco desse mundo moderno né então hoje você tem o CMS que eles chamam de Headless CMS tem um serviço lá que chama Contentful o outro que chama Preism sei lá que são essas coisas que a gente gosta do Ghost do WordPress a interface pra você organizar seu esforço não sei o que só que eles não publicam em nenhum lugar nenhum eles fornecem uma API e aí você pluga essa API lá no source do nosso modern tools webpack as coisas que a gente gosta de usar do React e performance aí vem as coisas do CDN e tudo mais e como é uma documentação do Gatsby ele vai falar que o Gatsby é um pouco enviesado esse slide que eu peguei do blog do Gatsby então é você vê aqui o Netify tá aqui essa coisinha esse ano não sei o que for que essa também então estamos chegando no fim é eu espero que eu tenha passado um pouco desses quatro dessas quatro coisas que eu quis compartilhar com vocês que foi a visão do do projeto da filosofia essa importância de interações rápidas e o que que a gente tá usando em nosso benefício e contra nós né às vezes a gente a gente tem cabeça de engenheiro que quer escovar beat e acaba esquecendo disso aqui né dei uma geral eu espero que se alguém não conhecia o Gatsby pelo menos saiba o que que faz um site estático e mais ou menos como funciona ele e essa discussão final de né como que a gente tem hoje dá pra chegar muito longe só com um site estático acabou eu tenho família em Ribeirão eu acho muito legal o que vocês estão fazendo aqui de meetup e Ribeirão tá tendo muito meetup é é é uma hora de carro de São Carlos eu deveria vir mais participar dessas coisas é eu eu acho que deveria ter tipo trem de São Carlos pra cá isso porque aí dá algo pra fazer os slides do trem também né tipo São Francisco e então tipo parabéns aí pra todos pra mim foi uma honra Fabrício nessa questão do até onde dá pra ir é interessante a gente ver que a PP pegou um pouco disso né um a PP é uma coisa estática às vezes não só pegou como fomentou esse sistema de APIs e serviços né porque se você tem um negócio que precisa de um Linux pra rodar quem que vai botar um Linux pra rodar no iOS sabe é é um mundo fechado lá né que é muito prático ter o celular mas as coisas que eram tradicionais antes tiveram que se adaptar e criou-se novos mercados que hoje tem assinado também para as coisas poderem funcionar em celular estava falando do code push agora mesmo né é code push é um jeito que as que a Microsoft ou outras empresas acharam de não cara não quero ter que passar pelo seu processo de review toda vez né tipo eu quero fazer contínuos do meu app também se eu posso na web porque eu não posso no app né então tudo a ver não 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 só é um ambiente parecido com um site estático né se desenvolver o teu novo eu quero dizer e a experiência do usuário de até onde você pode ir é bem uma página estática porque o app está lá totalmente estático em geral exceto essas hooks ali com serve ver não eu tenho uma curiosidade sobre eu não sei se se chama o Gatsby mas a empresa que toca o Gatsby apesar de ser um é E assim, eu acho que na visão deles, assim, não sei se eles deixam os riscos, mas é uma concorrência bem forte com o WordPress, porque tem muito ainda no mercado. Com a empresa também, comercial, que tem a sua automática. É, porque ela prega que vai em 75% da internet. Não, tudo que eu disse que é automática, vai em 75% da internet do mundo. Ah, eu ia mostrar um negócio. Mas os caras prega isso, que os porgeram, tem uma geração de muitas pessoas que iam fazer tela com o WordPress, por exemplo, além do HTML, tinha que saber o PHP. E a estratégia de importar, né, com os sourceplugs aí, tá bem óbvio que é um ataque. Quais são os top sourceplugs, os primeiros feitos, eles, você sabe? Quais foram os primeiros sourceplugs, vamos falar assim, que entre aspas, importa do WordPress. O WordPress foi um dos primeiros, talvez, porque deve ser um dos quentes, né, tipo... Deve ser um dos quentes. Por que não por toda a grana que você tem implementando o WordPress. Você conhece esse site aqui? É do CCS Tricks, Power of Serverless. Naquelas discussões, eu queria ter entrado nesse site, naquela parte, até onde dá pra um site chegar. Que é, tem uma lista aqui que é, meio que resume um pouco dessas coisas. Eu sou um beijo normal, não, assim. Ah, tá aqui, tá, tá aí. Tá pra esquerda. Tá aqui? Ai, meu Deus. Vamos lá, o que eu quero clicar? Eu quero clicar... Ah, tá, tô vendo. Você quer clicar? Services? Services? Isso, é isso aí. Vocês entram nesse site aqui. Nossos slides estão no meu GitHub, FCZuard. Tudo tem link. Então, por exemplo, ó, Alf. Aí você dá uma scroll aqui e tem uma lista de Alf. Tipo, depois vocês entram lá, mas óbvio. Cloud Functions, Alf, Forms, Notifications, Static Site Generators, CMS, Hosting, Media, E-Commerce, Payment. Pra cada um desses tem pelo menos cinco, assim, serviços que você usa pra essas coisas. Então, real-time, data storage, né, Firebase, é muito comum hoje, o pessoal usa, né? O que viveria no servidor vive no Firebase, né? Enfim. Dá pra chegar longe. E o mundo de empacotar esses negócios como uma app, como é que anda isso? Guarda, vai ser as coisas. É, é, é. Tipo, pegar o que eu fiz com o Gatsby e ir por dentro de um web... Um app view. E com tudo local server dentro da app, né? Existe um... Eu queria até dimensionar, por exemplo, o Let's Go Web, você consegue acoplar o Gatsby porque, como ele falou, o Gatsby build do Gatsby é tão poderoso que ele, tipo, ele passa assim, ó, usa um Gatsby config de Gatsby aqui no seu postório, que é só dar um Gatsby build que ele se vira. E então, você consegue até o Let's Go Web, tipo, usar os poderes do Gatsby, né, como uma versão do Let's Go Web. É, Gatsby, Next.js, todas as vezes, mas o Gatsby é bem forte por causa do server-side. E deve entrar o... Tem o view, que é o Quasar, é o Falar? Não pode falar do Quasar? O Quasar, ele é assim, você dá o Quasar build SSR, ele gera, o estático. É PWA, ele gera. Aí, o RON do Android, ele gera o código, vai em cima do Android, RON iOS. Em cima do iOS, o RON é Electro. Então, na verdade, eu nem sei se é um framework, porque ele roda em cima do build, né, ele dispara...